Olha a reportagem que acabou de chegar aqui, nós vamos até o cemitério da Consolação, região central de São Paulo. Só nos últimos 20 dias, 14 túmulos foram furtados. No crime mais recente, você não vai acreditar, os bandidos levaram uma peça de bronze que pesa 200 quilos de uma pessoa muito importante da história de São Paulo, da história do Brasil. Roda a reportagem, você vai saber o túmulo de quem os caras roubaram. Veja comigo. Nas imagens, o registro da criminalidade. Túmulos históricos tiveram as peças furtadas. Neste do Marquês de Itu, uma guirlanda de bronze pesando 200 quilos foi arrancada. Até os pinos que fixavam a peça foram levados. Do mesmo túmulo, dá pra ver que tentaram furtar essa outra placa também de bronze. Nos últimos 20 dias, 14 túmulos foram furtados. Segundo o fiscal do cemitério da Consolação, são peças com mais de 100 anos de idade. Este é um cemitério que é praticamente um museu a céu aberto, com mais de 300 obras de arte. E é um lugar onde figuras históricas estão enterradas. Este, por exemplo, é o mausoléu da família Matarazzo, o maior da América Latina, com 25 metros de altura. E, neste caso, um vaso de bronze que ficava aqui foi furtado. Só ficou a planta. Francisco é diretor de um grupo que defende o patrimônio cultural e histórico do cemitério. E reivindica por mais policiamento e até o controle de quem acessa o local. Infelizmente, nós não temos medida de segurança nenhuma. Os dois portões ficam acesso livre e entra-se quem quer, faz-se o que quiser e leva-se o que quiser, de dia e de noite. Para Francisco, isso é um desrespeito com a história do país e cita o mausoléu do ex-presidente Campos Salles, que também já foi alvo dos bandidos. Nessa foto, a guirlanda aparece no alto da imagem. Depois do furto, o mausoléu ficou assim. Existiam duas colunas laterais, onde existiam guirlandas também, menor, mas ambas de bronze também, que simplesmente sumiram. Ninguém ouviu, ninguém viu e ninguém sabe. Isso é um verdadeiro escândalo. Os jazigos de Ramos de Azevedo, Monteiro Lobato e do ex-presidente Washington Luiz estão na mesma situação. Dona Maria, que tem um jazigo da família, também reclama da situação de abandono. Eles roubaram dois porta-vasos grandes de bronze também, foram os primeiros que tiraram, porque tudo que você deixa para fora do túmulo é roubado. Andando pelo cemitério, nos deparamos com várias sepulturas sem placas. Portões e portas com mais de dois metros também foram levados. Esse advogado contou que já flagrou uma tentativa de furto. Eu vi uma pessoa numa atitude suspeita, arrastando uma mala dentro do cemitério. E aí a pessoa, ao perceber que estava sendo seguida, jogou essa mala por cima do muro do cemitério. E para nossa surpresa, para o nosso espanto, a mala estava cheia de placas. Então, a senhora até diminuiu o número de visitas, é isso? Já diminuiu, diminuiu bastante sim, porque o negócio aqui está feio, viu? Está muito perigoso e ninguém faz nada. Ninguém mesmo. Está deixando o nosso museu ir embora. Em nota, a prefeitura informou que desde janeiro os guardas fazem rondas preventivas dentro dos cemitérios e diz que a melhoria nos serviços, incluindo a segurança, só será possível com a concessão ao setor privado, que já foi solicitado. Ele quer então deixar para o privado, porque o público não está dando conta. Então, mas quem vai pagar? Quem vai pagar? Porque você paga a taxa, as famílias pagam a taxa anual no cemitério. E os cemitérios... Não, e é caro, qualquer tempo que você vai fazer hoje, você vai gastar, você gasta no mínimo 2 mil reais. Dependendo de onde for, você gasta até muito mais. Muito mais. Você gasta até 5 a 6 mil reais. Agora, um detalhe importante, porque eles descuidam aqui. Esses mausoléus eram para visitação. Você tem um cemitério em Buenos Aires, virou, sabe o quê? Virou turismo. As pessoas vão visitar o túmulo do Gardel, visitam uma série de lugares. Aqui não, aqui você vai visitar, roubaram tudo, furtaram tudo. O cara roubou uma peça de 200 quilos, amigo. Como é que o cara foi embora de lá, hein? Como é que o cara foi embora com uma peça de 200 quilos de bronze, amigo? Foi nas costas? O cara falou, deixa que eu levo. Olha lá, Monteiro Lobanto apareceu aí. Olha aí, tudo destruído. Imagina das pessoas mais simples, que não tem como cuidar. Pelo amor disso, que nós estamos falando de um dos principais da cidade. É isso aí. Obrigado.